Como se preparar para entrevista de admissão? Uma das principais perguntas que se faz na entrevista de admissão é sobre a sua disponibilidade de tempo. Então, se você se propõe a fazer um mestrado, a fazer um doutorado e você não tem tempo, então não se proponha, porque isso é um grande facão. Se você chegou na entrevista, é porque o seu projeto foi, de alguma forma, aceito. De alguma forma, eles gostaram do seu projeto. Agora, eles precisam saber se você realmente tem condições de executar aquele projeto. E aí, vamos supor que você comprou o projeto ou você pediu para o amiguinho escrever o projeto. É na entrevista também que eles conseguem pegar isso. Porque, afinal de contas, você também vai ser questionado a respeito do projeto. Seja sobre a metodologia, seja sobre a literatura, seja sobre a análise de resultados, objetivo, enfim. Sempre tem várias perguntas num sistema de bate-papo. É um bate-papo que quem tem as manhas de fazer a entrevista, o entrevistado acha que está batendo papo com um amigo. Mas vai por mim. Não é. Isso é estratégia de quem faz a entrevista. Você deixa a pessoa o mais confortável possível para que ela sinta confiança em lhe dizer algo que ela não deveria dizer. E é aí que você pega as nuances do candidato. Então, assim, se você escrever o projeto, se você tem consistência sobre o que você está propondo, você vai saber responder. Então, não precisa se preocupar com isso. Agora, você precisa se preocupar em relação ao horário. Então, já aconteceu, por exemplo, de aluna nossa ser aprovada duas vezes no mestrado e chegar na entrevista, ela ser reprovada. Por quê? Porque ela apenas era professora da prefeitura, professora do Estado e professora da rede privada. você vai fazer as disciplinas que horas. Você vai fazer a pesquisa que horas. Não é? Porque a gente tem as disciplinas para fazer. Você tem a pesquisa para fazer. E tem mais um detalhe de entrevista, uma sacada de entrevista. O professor Lima falou assim, tem. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, você escreveu o projeto, você vai entender minimamente do que se trata a metodologia. Você não tem que ser o maior expert do mundo, mas você tem que entender do que se trata. Mas tem um outro ponto que é importante. É assim, você estar aberto a novidades. Você fala, por exemplo, mas você dá para mudar essa metodologia? Você acha que ela está certa? Essa é uma pergunta chave para você falar assim, se você falar que você escreveu, você fala, não, é essa metodologia. E aí você se impõe como... Autoridade, né? Autoridade fodástica. Autoridade fodástica. E, na verdade, o que eles querem é que você esteja aberto à orientação. E uma resposta boa assim, dentro da minha literatura, isso é muito usado. Mas, a partir do momento que eu ingressar, eu terei um orientador para discutir melhores possibilidades. Talvez, se enxergarmos juntos uma melhor possibilidade, isso pode ser alterado. não é algo que é rígido e está pronto. Por isso que eu passarei por um processo de orientação. Ou seja, ele quer saber também a sua flexibilidade. E essa é uma... Às vezes, você está pensando que ele quer saber sobre sua autonomia, mas ele quer saber o quanto você está disposto a modificar tal. Porque uma coisa que o orientador também não quer, o cara quer fazer isso. Ele fala assim, eu não vou te orientar desse jeito aqui, não. Mas ele não pode falar na hora, essa metodologia aqui é algo... E, às vezes, não é nem porque é ruim. É porque eles não... Não é a que ele usa para enxergar aquele fenômeno. E ele queria olhar de uma outra forma, baseado nos orientadores, naquela linha de pesquisa. Se você se mostra aberto, fala ponto positivo para essa pessoa. E você não sabe, porque você está se mostrando só aberto a possibilidades. Bom, se você ficou até agora nesse vídeo, é porque você realmente quer entrar no mestrado. A maioria das pessoas já deve ter saído do vídeo, mas você está demonstrando que realmente tem interesse. Então, eu vou te sugerir que você veja nas descrições do vídeo todas as nossas orientações. Assim, tem muita orientação aqui, mas muita mesmo. Mas, além da nossa orientação em vídeos, que são mais genéricas, tem a nossa orientação, que é individual e personalizada. Olha, sinceramente, pelo que a gente faz pelos nossos alunos, você vai se surpreender com investimento. Você vai ter acesso a uma plataforma que a gente organizou pedagogicamente estruturada para você aprender todos os passos do projeto de pesquisa. Mas, assim, a gente trabalha com todos os passos. Sabe, é desde escolher o tema corretamente, como escrever, como garantir que o seu projeto esteja alinhado. Olha, eu não vou ficar mais te tomando tempo, mas acesse pccagoravai.com.br projeto de mestrado para você ver tudo o que a gente oferece. E se tiver alguma dúvida, também pode chamar a gente no WhatsApp. Tem o ícone do WhatsApp. É só clicar nele e conversar diretamente com a gente. Mas, é claro, só se você quiser entrar no mestrado. Valeu!